Eu sou de Santa Bárbara, você é de São Pedro Na heresia da minha mina padre fica com medo É tipo a de medo, aí persiste Mas eu tô aqui ultrapassando os limites O céu não é o limite Aí vou te falar, minha mente não é daqui Acho que é de outro lugar que ainda vou achar minha origem Mas aqui bate de frente, você nunca que persiste É agressivamente, então não tente Porque tem repente, Marley consciente Troca, aplica e joga o pente É tipo rapidamente, e que o cano me espente E que minhas balabaram e toda a sua mente Eu sigo aqui sempre pra frente, sou consciente Na monossilábica, nessa porra sou chapa quente Então não tente, porque eu não sou tenente Mas pra você eu jogo reza sal e multa aguardente Cê tá maluco? Direito de resposta a dois gordos na voz Vamos que vamos com a menina Pode pá, pode pá, pode pá Venho de Santa Bárbara, mas não é raro Cê tá fora do reino do rap Cê só é um barbarô, então sai Só faz aqui, barbaridade Mas eu acabo com cê Cê vai terminar minha prova E cê pode até falar Multicilibre, mas não tente Multicilábica, mas cê não tá na minha patente Cê pode até falar Que cê é o tenente Que eu não me esquente Hoje a prova de bala é Luke Cage Que você me conhece Pra que é sem destresse Cê morre hoje em plenar Curva que doença Até porque cê só tá pagando de lock Pode ser o Marlon Sua mente em trança Bota uns bobs e eu comemoro A vitória comendo no tops Nem dá pro ser night one Isso pro ser hops Eu faço do caso sério Tipo um filósofo Hoje o dois gordo Essência aqui de hops Pode virar isso aí Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Só pro ser sacapista aí Que não traz renda Joga cachaça e água ardente Cê não vale uma oferenda Contigo eu não faço nada Só dá montada Cê veio aqui fazer o que? Não veio fazer nada Não vai conseguir Nós lá até dois nerds fora Mas nesse momento Sua condição extrapola É porque cê pode tá com o relógio Cacinho É que pra mim Tipo a gente Cê sabe que é fácil Ou não pode ser Mas que moleque Cê adianta Cê pode falar Que mais tão decorum É até comem as plantas Tipo a música aduçante Não se adiante Te tiro aqui só de principiante Porque é diferente Né tiozão? Sendo mais é disso Não sabe fazer improvisação Tem isso aqui que é o puro estouro Relógio dourado Mas suas rimas só são o ouro de tolo Não terminou o direito de resposta A Marley na voz Vamos Carrega Muita energia Sangue e feitão na moral Cê falou de oferenda Isso aqui é o culto espiritual Eu vou te mandar Pra outro plano astral Pra você ver Qual que é as diferenças E falso ou real Mas tá ligado O beat bate palma E cê me aplaude E tá tranquilo Vamos ver Se eu não levo Pro terceiro round Eu vou te falar Não é água benta Mas sua rima Não é arroz e feijão Então não me sustenta Não tá tranquilo É tipo assim Você é caviar Então tá ruim É tipo assim Porque tu fala O que de bala é a prova Mas esse salmão eu pego Eu sou o último Acabou a desova Caralho Cês ouviram Vocês ajudam a decidir Só que antes Voto do Daniel Garnetti Para Marley 1 a 0 Marley Vocês Barulho para o Marley Barulho para o Marley Barulho para o Dois Gordo Por vocês Dois Gordo Amanda 3, 2, 1 Dois Gordo